é isso aí botar de salve salve e aí calma aí não não tá você que já entendi desculpa Pront Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Obrigado, obrigado Ducati de Avel Então é isso aí, boa tarde, boa tarde Firmeza total, salve gatinha, salve rapaziada Mais um videozinho aí da nossa rotina Não filmamos Quer dizer, não saímos de moto para filmar Filmamos quando saímos, né? Então é isso aí, salve gatinha, salve rapaziada Boa tarde, firmeza total Estamos voltando aí para a loja, eu e Giovana Enche o saco Olha lá, 1961, a placa da maior moto que eu tive Uma das phasers Por favor, vamos lá, vou ajudar aqui Uma das fin da chuma Um... 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 Começo de ano, vamos que vamos, né, tentar aí evoluir Tentar fazer melhor que o ano passado Esse ano vai ser um ano atípico, né, porque temos aí Copa do Mundo Temos eleições, muitos feriados Vamos ver o que vai acontecer Farão verde para a direita É, aqui na nossa direita, esse prédio aqui já foi a Polícia Federal há muito tempo Aí existiam porões Dá para você segurar e parar de bater o capacete em mim, meu Que saco, hein, meu Vai abrir para o outro lado Acho que você vai tomar conta da loja agora, eu vou dormir um pouquinho, tá bom? Tá He, 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 he He, 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 he Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 4. 3, 2, 4. É brincadeira. Olha lá, ele vai saindo, quer nem saber. Isso aqui é o nosso povo, dormindo no meio da rua. Complicado, né? De quem é a culpa disso? Do próprio cara que tá aí, da sociedade? Não tem jeito de você procurar um culpado, né? O bom seria tentar solucionar, mas isso aí não traz votos, não ajuda ninguém, né? E essas pessoas, né? E essas pessoas mesmo se fizeram desacreditar, né? Vamos falar assim... Ai, 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 ai... A gasolina do tiozinho aí ficou muito, cara. 5 e 39, aí é foda, né, tio? E ai, meu brother, você vai virar... Complicado, hein, tio? Pra esquerda, entende? De seta pra direita e vamos virar pra esquerda. É isso aí. Vai! Desce aí um pouquinho que eu vou até a esquina. Por quê? Porque meu carro tá ali na esquina, né? Não sei se aconteceu alguma coisa. Vai pra loja. Será que ele tava mexendo no meu carro, ladrão? É. Já tamo desse jeito, os caras aqui indo roubar o carro, aí fodeu, né, tio? Tá entendendo? Tá vendo? É. Tá vendo? O Deus Pai Ah, tortinha Ah, que vida boa, hein, meu Aqui, o novo projeto Que nós estamos fazendo aqui é um 4.1 Para CB1000 O cara veio pôr o escape? Não, esse aqui já veio, o outro já Ah, é? Tá bom Aí sim, hein, Rô Tá bom Então estamos fazendo um 4.1 aqui Para a CB1000, vamos ter um gabarito Para ela, certo? Igualzinho da XJ e da Hornet Bandit chegou para arrumar A CB1000 está quase pronta Esperando a verba do cara Para comprar as peças Né, porque tá foda Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo